Questão 13. Atente para as frases abaixo. Depois o que ele vai querer? Já para eu atentar antes, né? O sinal de crase está empregado corretamente. Então eu vou olhar a crase, ver onde que está errado. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a catástrofes. O que está errado aqui? Eu não posso pôr acento quando aqui tem, está no plural. Então aqui está generalizado, tá? Então eu mantenho só a preposição, não tem artigo. Então tem preposição, mas não tem artigo. Teria acento se fosse assim, ó. As catástrofes. Tá? Então essa daqui está errada. Em alguns locais existe uma suscetibilidade, é suscetível a algo, então vai ter acento provavelmente. Suscetibilidade natural à ocorrência, perfeito. De desastres, como seca, essa está certa. Então a 2, beleza. Certas atitudes relacionadas à cultura humana, quem relaciona está relacionado a alguma coisa. Então aqui, cultura humana, perfeito. É para ter acento mesmo. Então a 2 e a 3 estão corretas. Tá? Então vai ser a 2 e a 3, letra A. Tá bom? Tá bom?